Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse foi dos grandes. O caos já está invadindo os outros reinos. É seguro aqui, em Asgard. Mas outros reinos? Acho que eu quero ir pra casa. Certo. Se é o que quer, eu falei, sério, você não é o prisioneiro aqui. A escolha é sua. Vá, espaireça. Sei que vai voltar. Mas antes de ir, devolva a máscara. Não que eu não confie em você, eu não confio nas suas companhias. Ah, e a Ingrid. Por favor, eu tenho que... E Loki, quando você decidir que está pronto pra continuar nosso trabalho, Hyugen vai estar esperando na sua antiga casa. Você errou, mas continua sendo bem-vindo aqui. E mande um oi pro Mimir por mim. Nunca achei que ia ficar tão aliviado de voltar aqui. Se você vai ficar, talvez tenha que esperar um pouco. É claro. É melhor usar logo o Portal Místico. O Odin tinha razão. Libertar o Garn. Como eu estraguei tudo desse jeito? Tá. Acho que é hora de encarar ele. Sem fugir dessa bênção. Tá. Tô quase em casa. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Não, não, não. É você. Espera. É você. A hora é certa, garoto. Vê se mata alguma coisa, tá? Adriel, cuidado. Ele está tentando chegar até você. A gente pode falar depois? Estamos atacando. Isso não vai parar. Vem eu fechar a fenda da mão. Adriel, afaste de mim. Vem eu fechar a fenda. Vamos lá. Vem eu fechar. Vem eu fechar. Vem eu fechar a fenda. Vem eu fechar. Eu preciso de mais poder, Atreus, venha me ajudar com um ventiço! Pichada! Pessoa, Pisa! Pichada! 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 Vai! De pé! Ajuda a Freya, Eu vou atrair os pra mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atreus? O foragido voltou e trouxe tudo isso com ele? Fica parado, por favor Eu já disse que estou bem Você está sangrando Para de me encher Do que eu chamo você? O que é isso? 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 Isso não é sua culpa É uma tragada de proporções enormes O que é isso? Senhores, peço desculpas pelo Milton Hood O que é isso? Você está bem? Você está bem? O que aconteceu com a sua cabeça? Está falando sério? Você fez isso? Eu fiz Sim, com suas patas de urso Eu não sabia O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vou esquentar a forcha. E para o seu filho? Alguma coisa em mente? Alguma coisa em mente? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, poderes de vento? Maneiro! O Odin pediu pra soltar a criatura? Que? Não. Por que? Você não trabalha para ele? Não é o que está pensando. Não confie nele. Seja lá o que ele prometeu. Eu não confio. Mas ele tem uma coisa que eu quero. É difícil explicar.